Olá, como vão? Dando continuidade às discussões sobre os temas de emergência no APH, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o choque hemorrágico no atendimento pré-hospitalar. Para essa discussão, eu usei algumas referências. Usei a décima edição do ATLS, a 9ª edição do PHTLS e o Guideline Europeu de Manejo de Hemorragias e Coaglopatia. Está na 6ª edição e foi publicado agora em março de 2023. Qual é a importância dessa discussão? Por que falar sobre o choque hemorrágico? O choque hemorrágico desempenha um papel central entre as principais causas de morbidade e mortalidade nos pacientes vítimas de trauma. O seu imediato reconhecimento e manejo são fundamentais na determinação dos desfechos dos pacientes. E por que a urgência no atendimento e no controle das hemorragias? Porque tudo que interfere na capacidade do organismo de fornecer oxigênio para os tecidos vai levar à morte celular e, por fim, levar à morte do próprio indivíduo, à morte do paciente, se esse mecanismo não for corrigido imediatamente. E o choque hemorrágico está presente em diversas situações que são muito presentes nos atendimentos periódicos que estão lá. E é muito importante enfatizar que o manejo desses pacientes já inicia no APH. E eu trouxe exemplos de duas situações de choque hemorrágico. E aí vamos começar fazendo, então, uma definição do que é choque. O choque é o estado de alteração na função celular de metabolismo aeróbico para anaeróbico, devido à hipoperfusão das células tecidoais, que é resultado de uma oferta de oxigênio inadequada em nível celular que satisfaça as necessidades metabólicas do organismo. Ou seja, o estado de choque vem quando a oferta de oxigênio para o tecido não é adequada, normalmente causada por a hipoperfusão das células tecidoais, e passa de um metabolismo aeróbico para um anaeróbico. Isso vai gerar as consequências do choque. Na avaliação e no tratamento pré-hospitalar do paciente com trauma, o objetivo é prevenir ou reverter o metabolismo anaeróbico, evitando morte celular e, por fim, a morte do paciente. Falando um pouco aqui sobre oxigenação celular, eu trouxe esses slides apenas como uma breve revisão. Esse conceito já é conhecido por todos vocês. Mas é a partir da quebra do funcionamento dessa cadeia que surgem os danos relacionados ao choque hemorrágico. A gente precisa, então, da ligação para que ocorra a oxigenação celular. A gente precisa, então, da ligação do oxigênio com as hemácias nos pulmões. A gente precisa, então, de uma oferta de hemácias adequadas aos tecidos, hemácias oxigenadas, e da distribuição do oxigênio das hemácias para as células do tecido. Para isso, a gente precisa de uma via aérea desobstruída e a ventilação deve ter volume e profundidade adequados. O tratamento pré-hospitalar do choque, ele deve garantir que os componentes fundamentais da oxigenação celular sejam mantidos. Então, é preciso que a gente controle a hemorragia sanguinante nas extremidades. É preciso que a gente mantenha uma ventilação adequada com a via aérea pérvia. A gente também precisa usar oxigênio suplementar. Manter o paciente aquecido é muito importante, porque a hipotermia, ela prejudica a oferta tecidual de oxigênio. Também é preciso manter a circulação adequada para que a gente possa manter uma perfusão tecidual também adequada. E interromper o sangramento para manter o máximo possível de hemácias para o transporte de oxigênio. Às vezes que a gente sangra, a gente perde hemácias e a gente está piorando esse transporte de oxigênio. E quando a gente fala do trauma, é comum a gente falar da tríade letal. Essa tríade letal é formada pela coagulopatia, pela acidose metabólica, que a gente já discutiu um pouco, que ela vem desse metabolismo anaeróbico, e também da hipotermia. Então, a hipotermia, a acidose metabólica e coagulopatia vão determinar esses três mecanismos lesivos. Eles vão determinar disfunção celular, morte e edema. E vão atingir os principais tecidos que são vitais para o funcionamento do organismo. No cérebro, coração, pulmão, guim e fígado. Ele vai afetar esses órgãos, esses sistemas, levando aos desfechos do choque hemorrágico. Quais são os tipos de choque que a gente tem no trauma? Todo choque é igual? Quais são os mecanismos fisiopatológicos que levam a esses diferentes tipos de choque? A gente tem o choque hipovolêmico, que é primariamente de causa hemorrágica no paciente com trauma, que está relacionado à perda de células sanguíneas e de volume sanguíneo, reduzindo a capacidade de transportar oxigênio. É a causa mais comum de choque no trauma. Então, o hipovolêmico é o que a gente mais vai estar diante desses pacientes do trauma. Também existe o choque distributivo, choque vasogênico, que está relacionado à anormalidade no tomos vascular. Pode ter várias causas diferentes, incluindo trauma hakimedular e anafilaxia. E o choque cardiogênico está relacionado à interferência, ao prejuízo na ação da bomba do coração. O enfoque da discussão é o choque hipovolêmico de etiologia hemorrágica. Estou falando um pouco do choque hemorrágico. Aqui, para esses valores, a gente vai usar, em média, um adulto de 70 quilos, que a gente sabe que a quantidade de sangue é de aproximadamente 5 litros. Então, nos exemplos, a gente vai considerar isso, 5 litros, como a volemia do paciente. O choque hemorrágico pode ser classificado em 4 classes, que vai depender da gravidade e da quantidade da hemorragia. Vai depender de quanto sangue esse paciente perdeu. O choque de classe 1, ele ocorre quando a perda de até 15% do volume sanguíneo, então, mais ou menos 750 ml. Nesse estágio, existem poucas manifestações clínicas. É possível que a gente possa tratar a cardíaca, mas ela vai ser mínima e a pressão arterial vai estar normal. O choque classe 2 já ocorre a perda de 15% a 30% do volume sanguíneo, então, entre 750 a 1500 ml. A maioria dos adultos, então, é capaz de compensar essa perda sanguínea por meio da ativação do sistema nervoso simpático e, dessa forma, vai conseguir manter níveis normais de pressão arterial. É possível que a gente encontre estacardia, aumento da frequência respiratória, o estreitamento da pressão de pulso, mas a gente considera isso ainda um choque compensado. Já na classe 3, ocorre perda de 30% a 40% do volume sanguíneo, então, entre 1500 a 200 ml de sangue. A maioria dos pacientes já não consegue mais compensar essa perda de volume, então, a gente já encontra hipotensão nesses pacientes. Também são achados como taquicardia, com frequência entre 120 e 140, taquipneia, frequência respiratória entre 30 e 40, uma ansiedade grave e confusão mental. Então, vocês podem perceber que esse paciente, à medida que essa classificação vai aumentando, a gravidade vai aumentando. E o choque grau 4, que é uma perda de mais de 40% do volume sanguíneo, mais de 2000 ml. Então, a gente já vai ter taquicardia, taquipneia, confusão profunda, letargia e redução importante da pressão arterial sistórica, em geral, ali na faixa de 60 mm de mercúrio. A sobrevivência vai depender do imediato controle da hemorragia e da reposição volêmica, incluindo transfusão de massas e clases. E por que que essa questão, essa última parte que eu falei da reposição volêmica, incluindo a transfusão sanguínea, ela é tão importante? Porque o líquido que é perdido consiste de sangue total, e seus vários componentes. A reposição desses componentes, ela não costuma estar disponível no APH, por isso, então, os profissionais, eles devem tomar medidas para o controle da perda sanguínea externa. Já que a gente não vai conseguir repor, a gente tem que fazer o maior esforço possível porque a gente não perda tanto sangue. Em relação à reposição volêmica com cristalóides, tem que ser administrada a menor quantidade de volume necessário. O enfoque aqui vai ser o rápido transporte desse paciente para um centro de referência onde ele possa receber um tratamento adequado para o caso dele. Essa tabela aqui da classificação hemorrágica no trauma, do choque hemorrágico no trauma, mas para a gente resumir tudo o que a gente conversou até agora. Então, na classe 1, os parâmetros hemodinâmicos são normais. Na classe 2, a gente observa uma redução da pressão de pulso com uma pressão arterial sistólica normal. Na classe 3, a gente tem uma redução da pressão sistólica, menor que 90. O pulso radial é palpável até 80, então, nesses pacientes classe 3, a gente ainda consegue palpar. Classe 4, a palpação somente de pulsos centrais. O femoral dá uma ideia de uma pressão arterial sistólica de 70 mmHg e o pulso carotídeo de até 60 mmHg. Então, passada essa fase da classificação, vamos falar um pouco sobre a avaliação primária. A nona edição do PHTLS, que é aquela que eu usei na referência, ela trouxe novidades no mnemônico do atendimento ao trauma. É muito famoso o ABCDE, mas essa nona edição do PHTLS, ela trouxe o X antes de todos eles. O que é esse X? O X é referente à hemorragia ensanguinante, ou hemorragia externa grave. Então, o atendimento pré-hospitalar, nas situações de trauma, sofreu essa alteração. Passou a ser dada mais ênfase às grandes hemorragias externas, antes mesmo o controle, da abordagem do controle cervical e da abertura de vias aéreas. Então, só para revisar o que significa cada uma dessas letras do mnemônico, o X é o controle de sangramento externo grave, o A, manejo de via aérea e estabilização de coluna cervical, o B, a respiração, o C, circulação, o D, avaliação de incapacidades, e o E, avaliação de exposições, avaliação do ambiente. Falando um pouco, então, do X, né, que é o enfoque aqui da nossa aula sobre o choque hemorrágico. A hemorragia externa, ela pode matar um paciente mais rapidamente do que a maioria dos outros mecanismos de trauma. Uma lesão arterial, uma lesão, uma artéria significativa, uma artéria mais importante, ela pode levar a morte do paciente em alguns minutos. Esse tipo de sangramento, ele requer controle imediato e deve-se iniciar imediatamente as intervenções apropriadas, como tornequete, curativos compressivos, cobertura do ferimento, aqui a gente pode observar, né, compressão do ferimento, aplicação de compressas, né, e a aplicação do tornequente. Tinha, então, saindo da avaliação primária para uma avaliação secundária, né. As lesões dos pacientes, elas podem ser graves demais para que uma avaliação secundária adequada possa ser realizada na cena. Então, é importante lembrar que as avaliações secundárias, ela pode ser feita durante o trajeto para o hospital, né. A avaliação dos sinais vitais, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, é uma das primeiras etapas nessa avaliação secundária. E aqui é importante lembrar que a pressão arterial é um dos sinais menos sensíveis para avaliação do paciente com choque, né. Ela, a pressão, ela não começa a diminuir até que o paciente esteja profundamente hipovolêmico, né. Então, é preciso que o paciente já tenha perdido muito sangue para que esse choque fique descompensado e a gente comece a ver uma queda nos níveis de PA. Então, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o tempo de enchimento capilar e o nível de consciência são indicadores mais sensíveis para a hipovolemia do que a pressão arterial. Quando a pressão está reduzida, isso indica que o paciente não consegue mais compensar essa hipovolemia e hipoperfusão. Então, o paciente é bem mais grave. Como é que a gente vai manejar? Quais são as etapas de manejo do choque, né? A primeira é o controle de qualquer hemorragia externa grave. Segunda, garantir oxigenação. É a adequação de via aérea e de ventilação. Identificar qualquer hemorragia, controle de sangramento externo e reconhecer a probabilidade de hemorragia interna. Transportar o paciente até os cuidados definitivos para o centro de trauma ou hospital que possa fazer esse atendimento que o paciente precisa. E também a administração de líquidos ou sangue quando isso é apropriado. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas etapas no manejo desses pacientes. O controle da hemorragia, então. Se a hemorragia, ela for definida como potencialmente fatal, o controle dela, então, torna-se prioridade. A gente já falou da compressão direta, do coro ativo compressivo, do torniquete, do uso de agentes hemostáticos. A perda sanguínea, ela deve ser interrompida e a pressão arterial deve ser mantida em níveis suficientes para perfusão de órgãos pitais. Ali, com a pressão arterial sistólica entre 80 e 90 milímetros de mercúrio. E no APH, a gente vai evitar ao máximo a infusão excessiva de cristalóis, porque ela pode aumentar a hemorragia, tanto por diluição de fatura de coagulação, tanto por destruição de coágulos que já têm se formado. Então, a gente vai falar um pouco sobre, ali na frente, um pouco sobre essa deposição volenta no APH. O uso de torniquete, ele é usado em sangramentos e extremidades não contidos com curativos compressivos. Quando a gente não consegue fazer essa compressão, a gente está indicado o uso de torniquete. O controle de hemorragia sanguinante de um membro pelo torniquete é de 80% ou mais, quando bem aplicado, quando bem indicado. E eles podem ser usados com segurança por até 120 a 150 minutos. Um estudo que foi realizado por militares na Guerra do Iraque e da Felia Missão mostrou uma diferença na sobrevivência quando o torniquete foi aplicado antes do paciente entrar em choque, descompensado. Então, essa intervenção é esse torniquete mais precoce. Nesses pacientes, 96% sobreviveram em comparação com a aplicação após a pressão já está descompensada. Nesses pacientes, 4% também sobreviveram. É importante assim, se o torniquete não interromper completamente a hemorragia, pode ser aplicado um outro torniquete proximalmente a esse primeiro. O local, ele não deve ser coberto, ele tem que ficar de fácil identificação para que esse torniquete possa ser visto e monitorado. E deve ser aplicado de maneira suficientemente apertada para que bloqueie o fluxo arterial e oclua o pulso distal. o próprio guideline europeu traz essa recomendação, um grau 1B de evidência. Recomendamos o uso adjunto de torniquete para interromper hemorragias em ferimentos abertos e extremidades no APH. E é preciso tomar cuidado com a possibilidade de hemorragias internas, principalmente por lesões músculo-esqueléticas. Essa tabela aqui dá uma noção da perda sanguínea relacionada a algumas das fraturas mais comuns, nos casos de trauma. E aqui a gente consegue ver que uma fratura de fêmur ou de pélvica, ela pode gerar um sangramento suficiente para causar um quadro de choque. Então, considerando essa possibilidade de lesões músculo-esqueléticas, ainda no APH, o guideline europeu de manejo de sangramento, ele recomenda o uso de cintas pélvicas no APH e deve ser usado para redução do sangramento nas suspeitas de fratura pélvica. E também recomenda que os pacientes com fratura pélvica e choque hemorrágico sejam submetidos a fechamento e estabilização o mais cedo possível. Então, sempre lembrar dessa possibilidade de hemorragia interna, que a gente, hemorragia decorrente de fratura pélvica é uma hemorragia potencialmente grave e isso tem que ser estabilizado ainda no APH para melhorar o desfecho desses pacientes. Falando um pouco agora específico da reposição polêmica, o que a gente sabe é que não há benefício na reposição polêmica indiscriminada. outra coisa que é importante lembrar é que a obtenção do acesso venoso e a reposição polêmica não devem de forma alguma retardar o transporte até a unidade hospitalar de referência. Essa tentativa de função de acesso e reposição polêmica quando necessário e na quantidade necessária ela pode ser feita durante o transporte para o paciente para o hospital. E em caso de falência de acesso venoso o acesso intraóssimo também pode ser utilizado desde que por profissionais treinados. Em relação à reposição polêmica com sangue devido à capacidade de transportar oxigênio o sangue e os seus vários hemoderivados continuam sendo a escolha para a reanimação de um paciente com choque hemorrágico grave falando disso num cenário ideal na maioria das vezes a reposição de sangue é impraticável no APH. A gente tem relato de algumas experiências no exterior mas para a nossa realidade ainda não é algo que acontece. Em quadros mais graves é comum a necessidade de transfusão maciça desses pacientes o que é a transfusão maciça? A substituição de um volume de sangue da volemia do paciente ou de aproximadamente 10 unidades de concentrado de massas em um adulto dentro de um período de 24 horas ou quando há necessidade do uso de mais de 3 ou 4 unidades de concentrado de massas por hora. Isso seria uma transfusão maciça mas isso é feito ambiente introspitalar. A reposição volêmica com soluções cristalóides isotônicas eles agem como efetivos expansores de volume por um curto período melhorando a pré-carga e o débito cardíaco mas eles não têm a capacidade de transportar O2 eles apenas vão funcionar ali como expandir o volume mas o que de fato vai transportar O2 são as remases que estão sendo perdidas pela hemorragia O sono fisiológico é uma alternativa aceitável mas em grandes quantidades o risco de hipercloremia existe Após 30 a 60 minutos somente um terço ou um quarto desse volume que foi infundido vai permanecer no intravascular o restante vai estar no espaço intestinal provocando edema e assim prejudicando as trocas de oxigênio e se possível administrar soluções aquecidas para minimizar o risco de hipotermia e aumento da hemorragia Os estudos têm demonstrado que a infusão de cristaloides pode ter efeitos prejudiciais quando administrados antes do controle cirúrgico da hemorragia e a infusão indiscriminada de cristaloides ela pode contribuir com o deslocamento de coágulos que já foram formados diluição de fatores de coagulação mantendo assim a hemorragia implicando em piores desfechos ao paciente a gente sempre fala da coagulopatia induzida pelo trauma coagulopatia associada ao trauma e ela pode vir de diversos mecanismos o próprio trauma ele gera uma cascata inflamatória que pode gerar uma coagulopatia dificuldade na coagulação doenças prévias medicações fatores genéticos também influenciam nesse quadro de coagulopatia devido ao quadro de hemorragia o choque o próprio choque ele vai causar acidose e isso também vai influenciar na capacidade de coagulação do sangue além das perdas e consumo de fatores de coagulação e a própria ressuscitação polêmica vai causar uma hemodiluição e também influencia no surgimento da coagulopatia então é algo que precisa ser lembrado sempre nesses atendimentos porque é algo que piora muito o desfecho dos pacientes vítimas de choque hemorrágico no trauma aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos clássicos sobre a reposição polêmica de choque no choque hemorrágico esse estudo publicado no New England em 1994 foi feito com 598 pacientes adultos que foram vítimas de trauma penetrante no tronco tórax ou abdômen que estavam com um choque pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio em 289 pacientes não foi feita uma ressuscitação polêmica e desses 70% sobreviveram em 309 pacientes foi feita uma ressuscitação polêmica e a sobrevida foi de 62% tem uma diferença estatística de sobrevida esse outro estudo foi feito com 1.216 vítimas de trauma contuso nessa escala de severidade do trauma maior que 15 que já indica um trauma mais severo foi comparado a reposição maior que 500 ml a reposição menor que 500 ml e foi visto que um risco relativo de 2,5 de mortalidade para pacientes que receberam maior volume mais que 500 ml e um risco relativo de 2,2 para a fagulopatia então assim só trazem essas evidências de que a reposição polêmica no quadro de choque hemorrágico ela deve ser feita com muita cautela o guideline europeu ele traz esse conceito da hipotensão permissiva que eles recomendam o uso restrito de reposição polêmica manter o alvo da pressão arterial sistólica entre 80 e 90 milímetros de mercúrio com a PAM entre 50 e 60 milímetros de mercúrio até que o sangramento tenha sido interrompido na fase inicial do trauma sem lesão cerebral se a gente suspeita o paciente tem um TCE grave o paciente que está com a escala de glasdo menor ou igual a 8 o paciente está rebaixando é recomendado uma pressão arterial média seja mantida em pelo menos 80 milímetros de mercúrio né então esse grau de hipotensão permissiva vai depender do tipo de trauma né com pacientes que tem uma de TCE a gente tem que manter a pressão um pouco mais elevada então aqui o guideline europeu a respeito de drogas vasoativas né já que existe essa necessidade de fazer a reposição volêmica uma quantidade menor de de líquido certo então se a restrição volêmica ela não for suficiente para alcançar os alvos de pressão arterial o guideline europeu ele recomenda a administração de noradrenalina em adição aos fluidos para manter a pressão alta e falando a respeito do uso de agentes antifibrinolíticos né esse mesmo guideline ele recomenda o uso do ácido conexâmico ele recomenda que seja administrado o paciente com trauma que está sangrando ou risco de hemorragia significativa o mais rápido possível dentro de um delta T de 3 horas após a lesão com uma dose de ataque de 1 grama infundindo em 10 minutos seguido por uma infusão de 1 grama durante 8 horas né e eles também fizem a recomendação de que a administração do ácido conexâmico ela não deve aguardar os resultados de uma avaliação laboratorial a hemotransfusão ela é recomendada também que o manejo inicial dos pacientes com hemorragia maciça seja adotada uma das estratégias a seguir né a reposição de plasma fresco congelado na proporção de uma bolsa de plasma para duas bolsas de concentrada de hemácia conforme a necessidade do paciente lembrando que existe essa necessidade de transfundir não somente o concentrado de massa mas também os outros componentes ali do sangue né então aqui para finalizar quais são as conclusões dessa nossa discussão né a necessidade de identificar precocemente o choque hemorrágico traumático identificar a fonte do sangramento né a necessidade de parar o sangramento mas a gente tem que ter a ideia de que o tratamento definitivo só ocorre no centro cirúrgico né administrar o ácido tranexânico né a reposição volêmica se a pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros ou a pressão arterial médica menor que 80 milímetros de mercúrio no caso de pacientes com TCE restringir a reposição até 1000 ou 1500 ml no caso de TCE né é possível que seja feito o uso de drogas vasoativas essa oitava é muito importante o transporte rápido do paciente para o lugar certo onde ele possa receber o tratamento adequado e no ambiente intruspitalar esse protocolo de hemotransfusão maciça né para finalizar essa discussão essa frase que tem no DHTLS desse médico Nicolas Sen é um cirurgião norte-americano que o destino dos feridos está nas mãos de quem aplica o primeiro curativo então é isso muito obrigado obrigado tchau Obrigado.